Música 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 Pessoal da VGBR, estamos aqui na festa da E3 2015 da Microsoft do Xbox One Eu estou aqui com o Ryan Cooper, ele é o produtor executivo do novo Forza 6 e ele vai falar pra gente um pouquinho do jogo Então Ryan, primeiro de tudo obrigado por nos receber aqui, por nos mostrar o jogo e por favor, nos conte um pouco sobre Forza 6 Sim, Forza 6 é um dos maiores jogos que nós criamos, estamos muito animados também é um dos mais técnico avançados, temos mais de 450 caras de Forza Vista em esta versão, temos 26 tracos em um monte de locales temos um novo sistema de drive-a-car que estamos muito animados 24 caras é um jogo muito grande Quais eram os desafios para colocar este jogo em um gráfico melhor é um gráfico melhor e nós vimos que é melhor que Forza 5 e você colocou em 1080p, 60 frames por segundo quais eram os desafios de fazer isso? Sim, há muitos desafios nós temos o que chamamos o Forza Tech Engine e como você mencionou, o jogo sempre está em 1080p, 60 frames por segundo então, construir o jogo essa escala é definitivamente um desafio nós temos uma equipe mundial na turn 10, trabalhando muito, muito muito, muito, muito nós estamos fazendo jogos por um longo tempo, estamos muito, muito orgulhosos de este jogo e como você disse está trabalhando em 1080p, 60 frames por segundo acho que as pessoas vão realmente gostar O que é novo neste jogo? Você falou sobre os 450 caras na Vista mas o que mais? O que pode expandir em termos de novos modos, multi-player e tudo é mais do que 450 Forza Vista caras então, cada carro tem coquetes, camadas, camadas, camadas podem ser customizadas podem ser tunadas podem ser dançadas então, muitos caras 26 tracks nós temos uma nova carreira com mais de 70 horas de jogo que chamamos de histórias em Motorsport muito, muito emocionada com isso 24-player e multi-player nós também estamos introduzindo uma feita chamada Leagues 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 são que são competentes que são estrictamente controladas por divisões e são baseadas na sua habilidade e temperament então, o que nós estamos tentando fazer é criar um lugar e divertido para a gente jogar de todos os tipos de habilidades em Forza V você apresentou o Drivatars você sabe são eles voltados nesse jogo? porque isso é muito divertido você está competindo mesmo se você não está jogando sim o Drivatars foi algo que nós reintroducamos em Forza Motorsport V ele está voltado e nós temos um novo sistema que nós estamos muito, 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 muito muito, muito, muito muito, muito, muito muito, muito, muito e nós estamos aprendendo como pessoas rascam através do o poder do cloud então nós estamos começando a pegar pequenos rascos que nós estamos introduzindo em Forza Motorsport 6 things like late braking things like fishtailing locking up one wheel it's the collection all this data across Forza Motorsport 5 and Forza Horizon 2 that we've been able to collect, learn and introduce back into Forza Motorsport 6 tell us about the locations on the game we're from Brazil we've played in Rio de Janeiro and we see it it looks amazing so how was that you've done that? Over the years, we've deployed a variety of really advanced technologies In order to capture the essence of a track We sent a team down to Rio de Janeiro We actually laser scanned the track down to sub-centimeter accuracy So the track is incredibly accurate We've introduced, we have 26 tracks We're talking about 5 tracks at E3 here today So Watkins Glen, Brands Hatch, Indianapolis, Daytona, and Rio And we'll be announcing more tracks later this summer Talking about that, we are from São Paulo There's a rivalry between Rio and São Paulo Rio looks amazing, you know But we'd love to see Interlagos Is there any chance in the near future? We'll be talking more about tracks later this summer But I'll definitely keep that in mind One last question Let's say I played Forza Motorsport 5 a lot And I have a save and lots of cars and everything What will I be able to carry over to Forza Motorsport 6? Yeah, so we have a feature that we allow you to basically carry over Well, let's put it this way If you've been playing our game for a number of years We've got some surprises for you at launch when you load up the game We're going to recognize you as a Forza player And we're going to reward you with cars and credits Okay, man Thanks for your time Thanks for the interview The game looks amazing When is it launching? September 15, this year So that's it, guys For more news of Forza Motorsport 6 Stay tuned to VGBR.com Thank you Game, music, anime It's just to play Play